e aí pessoal tudo bem eu sou o cameraman e eu tô aqui no canal da dona maria francisca né uma tardezinha chuvosa aqui vai tá para vocês ó olha que a planta essa planta que tá crescendo gente no muro ó não sei que vai acontecer se vai ter que tentar poudar ela né é isso pior que a gente já poudou tira mais folha mas cresce muito rápido tá chovendo aqui ó essa bombaia só mostrar para vocês como é tão grande não acabou de chegar na feira e fazer um vídeo rápido aqui eu tenho conteúdo no canal né desde já se você puder dar o like 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 vamos lá vou mostrar para vocês aqui beleza o que foi do que você comprou dona maria aqui é um fruto chamado uxi uxi eu acho que eu me lembro dessa fruta eu tenho que colocar para amadurecer uxi foco hoje eu fui atrás do bacuri só que hoje não tinha o que mais olha o cupuaçu como tava pequenininho você quer o cupuaçu é pequeno é melhor dar uma partida né ver se aí tá bom esqueci de pedir pela partida e as pampunhas mais pampunhas dona maria já tá saindo a safra da pampunha porque eu comprei e uma alface aqui para mim fazer uma salada para amanhã ah tá certo só vai partir o cupuaçu vou partir para ver se tem força para quebrar eu tenho força para viver força para quebrar força para ganhar então vamos lá vamos lá dona maria vai tentar partir aqui eita só tem força em foco tá meio escuro tá gente precisa estar com um flash deixa eu mostrar o cupuaçu vou mostrar aqui para você então tá aqui ó gente isso aqui é o cupuaçu ó nossa tenta focar aqui para vocês e olha aqui gente que cheiro bom que cheiro bom eu vou tirar uma foto para trânsito aqui ó muito bom muito bom 1 e quando Maria quebrou mais um aqui ela não espera vou mostrar esse tá maior né olha gente isso daqui é muito saboroso eu gosto de comer assim ó nossa isso é muito azedo Quase caiu a câmera Tá aqui, tá? Olha, isso é muito bom, gente Eu vou fazer suco Pode fazer o creme, o sorvete Doce Ele é assim azedinho Tá certo Então, o que a gente vai mostrar mais, Dona Maria? Tá azedo, Dona Maria? É azedo Olha, gente, eu tô com o rosto todo molhado Eu tava na chuva Então, em exceção, desculpa a sua De Belém do Pará Mas tem em outros lugares Calma aí, deixa eu dar fo... Isso é muito bom, sorvete, creme Doces, sucos Que a imaginação mandar É isso aí, gente, valeu, Dona Maria E eu agradecendo sempre O carinho e a atenção em todos os amigos E amigas de todos os países Valeu